Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões, beleza? A família Black é uma das mais tradicionais famílias bruxas da Europa. Uma família cujos membros se orgulham da pureza de sangue que o nome Black representa. Ricos, influentes, poderosos e, como na maioria desses casos, extremamente elitistas e preconceituosos. Obviamente, nem todos os membros dessa família possuíam esses pensamentos retrógrados e preconceitos. Alguns dos Black tiveram condutas muito diferentes da que seus ancestrais tiveram ou da que seus descendentes teriam. Mas se tem uma coisa muito curiosa sobre a família Black, é a maldição por trás do nome deles. Tá, mas que maldição que tem a ver? Tem tudo a ver, meus bruxos. Tudo! A magia e as palavras sempre estiveram interligadas, sempre caminharam lado a lado. Juntas, criando feitiços e magias que inspiram, inflamam e que transformam o mundo bruxo. Então, faz sentido que o nome daqueles que habitam esse mundo bruxo sejam carregados de histórias e significados. Especialmente, os nomes da família Black. É muito comum casais bruxos darem os nomes tidos como nomes de trouxas para os seus filhos. Como Harry, James, Ronald. Tem bruxo que simplesmente não liga pra isso. Já em outros casos, existem bruxos que, por acaso, ou por destino, ou talvez premeditadamente, são batizados com nomes que carregam uma característica muito forte de acordo com a própria personalidade ou história desse bruxo. Como é o caso de Remus Lupin, por exemplo. Se você assistiu a biografia do Lupin, vai se lembrar que eu expliquei que o primeiro nome dele, Remus, é inspirado em Remus e Rômulo. As duas crianças que foram abandonadas e criadas por uma loba e amamentados por ela. Bem coincidente, né? Ainda assim, existem bruxos no mundo da magia que são chamados de onomantes. Esses bruxos têm o dom de profetizar o futuro, o destino de uma criança antes dela nascer e assim sugerir o nome que seria adequado para aquela criança, de acordo com o destino e profecia previsto. Mas essa prática é uma coisa muito rara e hoje em dia quase não é visto. E existem famílias que simplesmente dão qualquer nome. Não liga se é nome de trouxa, se é nome de bruxos, tem significado, se não tem. Mas a família Black, ela é diferente de todas essas famílias. Porque eles têm mania de colocar nos seus descendentes o nome de constelações e estrelas. Talvez para combinar com a ambição e orgulho que a família tinha, não sei. Um fato muito importante é que alguns nomes da família Black, alguns primeiros nomes de membros da família Black, eles foram dados, parece para a pessoa certa. Vocês vão entender. Alphard Black. Alphard era irmão de Valburga Black, a mãe dos Sirius. A Valburga e o Alphard ainda tinham um outro irmão, Cygnus Black. O pai de Bellatrix, Andrômeda e Narcisa. O Alphard achava uma bobagem esse negócio de pureza de sangue, preconceito. Ele era uma pessoa muito boa, muito caridosa, bastante generosa. Isso fez com que ele sempre fosse excluído entre os seus irmãos. Isso acaba sendo fortalecido depois que Alphard deixa uma herança gigantesca de ouro para o seu sobrinho, Sirius Black. É com esse dinheiro que o Sirius consegue se manter depois de fugir de casa e morar com os Potter, por não aguentar mais o preconceito que a família tinha e o apoio do Lorde das Trevas. É com essa grana que ele fica tranquilo. Com isso, o Alphard e o Sirius são queimados da árvore genealógica da família, usados como exemplo a não ser seguido pelos Black. Tá, mas o que o nome do Alphard tem a ver com tudo isso? Alphard é o nome da estrela mais brilhante da constelação de Hydra. O seu nome vem do árabe e significa a solitária. Isso porque ao lado dela não existem estrelas com brilho suficiente para serem vistas. O brilho da Alphard é tão forte que só o brilho dela é vista e parece que ela está sozinha. Bom, e vocês se lembram que eu falei sobre o Alphard ser sozinho, ser deixado de lado pelos membros da sua família? Porque ele era diferente, ele era generoso, ele não tinha preconceito? Pois é, se destacou entre os outros. A estrela é a mais brilhante porque só ela aparece. E o nome, a solitária. Mano, olha isso. Outro membro da família Black, que eu tenho certeza que esses vocês já sabem, quando eu falava, vocês vão falar assim, ah, esse aí eu já sabia. Sirius Black. Um dos poucos membros da família Black a escapar da loucura e da escuridão, Sirius viveu o seu nome de muitas formas. Na astronomia, Sirius é o nome dado a estrela mais brilhante da constelação de Cão Maior. A gente não precisa lembrar que o Sirius se transformava em um cão. Grande. O seu nome vem de uma antiga palavra grega, Sirius. Traduzida de forma grosseira como incandescente ou abrasador. Bom, o Sirius não só brilhava com suas crenças e dedicação a luta contra os Comensais da Morte e Lord Voldemort. Como também era bastante explosivo, né? Bastante incandescente. Quantas vezes ele quis entrar numa treta, quantas vezes ele quis ir pra uma luta. E além disso, outro nome pra estrela Sirius é estrela Cão. E como eu já disse, o Sirius se transformava em um cão. A etimologia da palavra Sirius é tida como cão em diversas culturas. Todas essas culturas viam Sirius como um protetor, um guardião, um vigia. Uma coisa realmente muito interessante é que os egípcios não enterravam os seus mortos no período de 70 dias. Isso porque o Sol e Sirius estavam alinhados. Os egípcios acreditavam que Sirius era a passagem pro mundo dos mortos, a estrela Sirius. Então, quando ela estava alinhada com o Sol, ela não poderia ser vista no céu. Então, esse portal estaria fechado. Eu preciso lembrar a vocês como que o Sirius morreu. Ele caiu pra além do véu, em um portal pro mundo dos mortos. Ainda em outras culturas, Sirius é associado à desgraça. Visto como um sinal de coisas ruins. Visto como um agouro de que coisas ruins estão pra acontecer. E de fato, depois que o Sirius foge de Azkaban, muita coisa começa a piorar. O Voldemort retorna, estoura a Guerra Bruxa. Claro que não é culpa dele, mas é só uma associação ao nome Sirius. Que acreditam trazer desgraça e coisas ruins em algumas culturas. E realmente existe essa associação do... Depois do Sirius ter fugido e entrado na vida do Harry. As coisas começaram a ficar ruins no mundo bruxo. Não porque ele fugiu, só porque ela é uma associação. Outra curiosidade é que o pai de Sirius Black se chamava Orion Black. Orion também é uma constelação. E no cinturão de Orion, onde tem três estrelas. Aquela que a gente conhece aqui no Brasil como Três Marias. Essas estrelas apontam para o Sirius. E é muito legal, porque Orion é o pai do Sirius. E as estrelas do cinturão de Orion apontam realmente para a estrela Sirius. Em uma determinada fase do céu das estrelas e da parada toda. Isso é muito da hora, mano. Mas se vocês acham que só Alfred e Sirius têm nomes geniais. Que combinam muito com os seus personagens. Você tá enganado, porque ainda temos Regulus Black. A palavra Regulus tem uma história fascinante. Na terminologia romana, o diminutivo de Regulus é Rex. Que significa pequeno rei ou pequeno príncipe. E se a gente parar para analisar a história do Regulus. Foi realmente como ele viveu toda a sua infância e adolescência. Sendo tratado como um príncipe, como um reizinho. Porque ele concordava com tudo que os pais falavam. E era também super preconceituoso. Aprendeu a ser super preconceituoso. E acreditar nas causas de Lord Voldemort. Regulus também foi usado na frase Regulus de Antimônio. Porque era um elemento muito fácil de misturar com ouro. O Sirius mesmo, uma vez, disse que o Regulus foi bobo e inocente o suficiente. Para acreditar em tudo que seus pais falavam. Em tudo que sua família falava. Então ele realmente acreditava que a pureza de sangue deles. Tornavam eles a realeza do mundo bruxo. Regulus no mundo bruxo poderia facilmente ser descrito. Tanto como o pequeno príncipe, que foi enganado, que foi atraído pelo brilho daquilo que não era ouro. Ele realmente achou que a causa de Lord Voldemort era certa, era correta. E quando ele chegou lá e viu que as coisas não eram como ele pensava. E viu que ele tinha que fazer coisas cruéis e terríveis. E depois do que o Lord Voldemort fez com o seu elfo, deixando ele lá pra morrer. O Regulus pegou e se enganou. Ele viu que realmente aquele brilho todo não era ouro. Regulus também é o nome de outra das estrelas mais brilhantes do céu, conhecida como Alphaleones. A tradução de Ptolomeu pra esse nome é Estrela no Coração de Leão. Alguns analistas acreditam que a palavra Regulus, em árabe, significa pata de leão também. De fato, foi preciso muita coragem pro Regulus fazer o que ele fez. Renunciar da forma que ele renunciou aos Comensais da Morte e ao Voldemort. E ter sacrificado sua própria vida pelo bem do seu elfo doméstico. Pra salvar o seu elfo doméstico e tentar destruir o Voldemort de alguma forma. Realmente precisou de muita coragem pro Regulus fazer o que ele fez. Ele foi um verdadeiro Coração de Leão. Isso não quer dizer que ele tinha que ter ido pra Grifinória. Não quer dizer que a Sonserina não tenha bruxos corajosos, tá? É porque o termo Coração de Leão sempre foi dado. Sempre, em todos os lugares. Pra relacionar alguma pessoa à coragem. Outra pessoa da família Black que fez jus ao seu primeiro nome é Bellatrix Black Lestrange. Poucos nomes são tão odiados ou amados quanto o da Bellatrix. Ela era uma das principais tenentes de Lord Voldemort. Uma guerreira sem coração, deixando pra trás uma fileira de assassinatos. Ela era, sem fato, muito fiel à etimologia do seu nome. Bellatrix é o feminino da palavra Bellatrix, que vem do latim e significa guerreiro. É também o nome dado a uma estrela azul e erupitiva da constelação de Órion. Na maioria das descrições, Bellatrix é descrita como a estrela que fica ao ombro esquerdo de Órion. Uma regra militar de hierarquia determina que ao se deslocar em grupo, ou sempre que estiverem em grupo, o militar de maior poder, de maior hierarquia, fica ao centro. Enquanto o de hierarquia menor que ele fica à esquerda. E se você reparar, a Bellatrix tá sempre ao lado do Voldemort, sempre. Ela tá sempre ali no ombro dele, sempre do lado dele. Tudo bem que na maioria das vezes ela aparece ao lado direito, mas é uma grande referência de qualquer forma. Outro membro da família Black que não conseguiu escapar da etimologia de seu nome foi Narcisa Black. A única da família que não tem nome de estrela ou de constelação, tem o seu nome inspirado em Narciso. Personagem da mitologia grega que se amava tanto, que quando viu o seu reflexo, ficou ali se olhando até morrer. A Narcisa realmente nunca fez nada de espetacular. A sua principal característica é que ela ficava com cara de merda, literalmente com cara de merda. É descrito nos livros que ela andava com o nariz empinado, com uma expressão na face, como se tivesse cocô embaixo do nariz dela. Uma coisa meio... Ela sempre fez comentários desagradáveis quando tinha oportunidade de fazê-los. E também sempre foi muito fiel à sua família, independente do que eles faziam. Foi apenas no final, quando ela finge que o Harry estava morto lá na Floresta Proibida, que ela fez algo de realmente extraordinário e bom. Mas mesmo assim, motivado pelo egoísmo e amor sincero que ela tinha pelo filho. Mas ainda assim, um grande egoísmo. Ou seja, é bastante coincidente com o Narciso e o termo narcisismo, que é aquela parada da pessoa ser egoísta, fazer sempre tudo pra ela própria e dane-se o resto do mundo. Foi bem a característica da Narcisa ao salvar a pele do Harry, tendo como objetivo salvar o seu filho, encontrar o seu filho que estava em Hogwarts. A grande questão é, se o Draco não estivesse vivo, ela teria feito o que ela fez pelo Harry? Então é isso, meus bruxos. Eu espero que vocês tenham gostado. Muitos outros membros da família Black têm nome de constelação e de estrelas. Mas os nomes que mais se encaixam no destino de cada personagem são esses que eu trouxe pra esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve aqui no Caldeirão Furada. De graça não dói, é só clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E é muito importante que você se inscreva. A gente se vê num próximo episódio e até lá, Malfeito Feito!